que tem a característica de réptil, ou antropomorfa, corpo de gente e cara de gato, coisas assim. Fala galera, já curte e se inscreve no canal para dar aquela moral. Podcast completo na descrição. Está insatisfeito com o seu trabalho atual? Quer fazer uma renda extra ganhando em dólar ou euro? Conheça o pulo do gato e entre em um mercado gigante cheio de oportunidades. Primeiro link na descrição. Minha pergunta é, geralmente quando fazem um desenho de alienígena, fazem nesse estereótipo mesmo. Sim. E existem raças de alienígenas, isso a gente não sabia antes de receber até o pessoal do Paranormal Experience. Na verdade existem tipologias, raça... Entendi, não são espécies. É uma forma equivocada de se falar dessas tipologias, porque para existir raça dentro da ciência, você tem que ir no planeta, num determinado planeta, encontrar vida lá e depois estudar isso. Durante um tempo, fazer um tratado científico daquela raça e aí sim, oficialmente existiria uma raça. Então o pessoal equivocadamente às vezes fala raça reptiliana e tal, mas é errado. Tem que falar tipologia baseado nos depoimentos das pessoas que viram ou tiveram algum tipo de contato com esses seres. Então tem gente que aparece, às vezes, tripulante desses objetos ou adores não identificados, que tem a característica de réptil ou antropomorfa, corpo de gente e cara de gato, coisas assim estranhas. E tem o grey, né? Grey A, B, C. Aquele baixinho, cabeçudo, cinzento, olho preto, às vezes tem olho vermelho, tem umas variações. E tem o beta que é parecido com o ser humano. Se ele colocar um terno e entrar na festa, ele passa despercebido. Entendi. Então essas são as tipologias. Esse é uma rede social... Tem os bizarros também, né? A gente não vai saber. Tem os bizarros também, né? Tem aqueles que são com o corpo, por exemplo, todo coberto de pelos, seres robóticos, energéticos, que parecem um fantasma. Então essa tipologia, que seria o gama, é 5% apenas dos casos mundiais. O grey é 80% dos casos e o beta é 15%. Então é de acordo com relatos, é isso? É baseado no relato da testemunha. E assim, a gente tem que dar um desconto também, que muitas vezes a pessoa pode estar num estado alterado de consciência, ou pode estar com muito medo, e aí a mente vai tentar interpretar alguma coisa que ela está vendo, que nem sempre é aquilo que ela está vendo. Mas pelo comparativo dessas tipologias, hoje a gente tem pelo menos um norte aí pra saber que tem tipologia X, Y, Z, né? Eu falei isso porque a galera fala do Mark Zuckerberg, né? Que ele tem o olhar, o jeito dele e tal. A galera fala isso, que é reptiliano, que é alguma coisa assim. É, isso é mais teoria da conspiração, né? Ó, quer dizer, é só a gente parar e pensar um pouco mais racionalmente. Imagina se essas pessoas, né? A falecida rainha da Inglaterra, que dizia que também era, né? Que era reptiliana. É, que era reptiliana por causa do olho e tal. Imagina se realmente fosse verdade isso. Essas pessoas já estavam na mesa de um laboratório e cortadas de baixo acima pra um ET, vamos dizer assim, um alienígena. Ele não vai correr o risco de ser descoberto caso isso ocorra. Então é mais teoria da conspiração, é manipulação digital, né? Que muitas vezes, ou mesmo algum errinho, alguma coisa que aconteceu. Porque as câmeras, elas têm melhorado a sua performance e qualidade, mas no passado não era bem assim. Então a gente tem imagens aí que às vezes travam mesmo e fica aparecendo alguma coisa. E aí as pessoas mais afoitas criaram esse tipo de lenda, de teoria da conspiração, como um monte de teorias que existem na ufologia atualmente, né? E que vem aí já há décadas. E aí 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 E aí